e promover as mudanças imperativas da sociedade para a humana. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Gustavo Tavares pela apresentação e agradecemos ainda as presenças dos prefeitos e prefeitas Frei Matinho, Francival dos Santos Oliveiros, Josimar Gonçalves Pinózinhos, Geraldo Mendes Nogravinho, Lumberto Luiz, Lisboa Itatuba, Renato Lacerda Marcação, José Edson Monteiro, Edidancia Alves